Agora o Hideki e o Nilton estão agora no Mortal Kombat. Quem é o Kung Lao? Kung Lao é o Hideki. O Hideki? E o... Sub-Zero. Sub-Zero é o Nilton. O Sub-Zero tá vermelho? A roupa é vermelha? Uh, perdi os meninos. Olha o Hideki pra desajar o poder especial. Caraca! Uau! O Nilton também vai poder usar quando terminar. Caraca! Olha! Que louco, hein, meu? Hideki tá detonando o Nilton. Uau! Agora sim! Nossa! Aí ganhou o primeiro raço. Caraca, o Nilton ganhou! Caramba, que especial louco, hein? É, agora não tem mais especial. Porque ele já... É um por rodada. É, é só um por rodada. Agora é, ó. Agora é no Sob. Agora é na raça. O Mortal Kombat PlayStation 4. O canal Alex Japan Live. Agora aqui com o Nilton e o... Ridei aqui, um desafiando o outro. Vai fora, ó. Mate eu não. Por enquanto, primeiro round deu o Nilton com Sub-Zero. Estou no especial no Kung Lao. Você quer fazer a batalha? Não. Ah! E o Nilton ganhou do Niltoninho. É, ele gosta de tudo. Então bora, mais uma rodada. Agora é o Hideki versus o Lucas. O Hideki é o Scorpion e o Lucas é o Jax. E já começou com o Hideki apelando, né? E já começou com o Niltoninho. O Jax ganhou. O Lucas ganhou o primeiro round. Vai Hideki. Agora é a recuperação. Round 2. Mortal Kombat 2 Ultimate. Uh! E o Lucas detonando o Hideki, hein? O Hideki está se recuperando agora, hein? Olha só, ó. Nervoso, hein? Nossa! Olha! Uhul! E o Hideki está se recuperando agora, hein? Começou a apelar, Lucas. Agora está pau a pau, hein? Quem ganhar esse é o áudio final agora, hein? Uau! O Lucas detonando o Scorpion. O Lucas é o Jax. Hideki é o Scorpion. Mortal Kombat 2 Ultimate, canal Alex Japan Live. Deixa seu comentário aí, quem quiser ser o próximo desafiante aqui. Nossa, aqui. Quem vai ganhar essa? O Hideki é o Lucas, hein? Oh! Acho que vai dar o Lucas. Oh, Hideki, hein? Uh! E o Lucas ganhou! Cadê o Fatality? Vai jogar o... Vai dar o Fatality nele aqui agora, hein? Aí! Fatality agora. Uh! Um milhado. Jack Blue venceu o Fatality do Lucas em cima do Hideki. Um milhado. Agora é só vez, Belen. Ah, não. Vai ser dois. Oxi, Maria. Eu quero o Sub-Zero. Pra quem ele tá? Na direita. Na direita. Joker? Dá pra jogar com o Joker também? Não, eles já estão nos Estados Unidos. Você tá ali no meu pai? É. Uhum. Ah, vou com o Ryan. Escolha alguma coisa ali ou não? Porta X, só. E escolha o que aqui agora? Qualquer um, só. Porta X, só. Vai filmando agora. Vou dar um coro nele aqui agora, né? O que é isso? Pô, tem lista lá. Pera aí, pera aí. Boa. Tá em especial, velho. Eu nem sei qual que é o... É os dois juntos de trás. Ih. Oh, vagabundo. As vezes ele solta, as vezes não solta. É. Ah, dá pra fazer o Fatality. Olha o Fatality Sub-Zero, hein? Oh, olha que louco. Que gore. Ah, tá, 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 tá. Tomei um coro do Newton. Muito bom. Do jeito que tinha que ser, hein? A primeira ganhou de mim. Na sorte, que eu não sei jogar Mortal Kombat. Agora é o Newton e o Lucas no Mortal Kombat Ultimate. Newton continua sendo Sub-Zero? Uhum. E o Lucas, o Liu... Hã? Liu quem não? Liu quem? Liu quem? Maria, já perdi o rosto de novo agora. Oh, nervoso, hein? E o resto do corpo junto. Pô, sacanagem isso aí. Aí tá culpando agora o controle ali, olha lá. Não, a culpa é do controle. Sempre é do controle. E o Lucas já ganhou o primeiro round. Round 2, fight! Oh! E o Lucas já dando um coro no Newton. Uau! Pô, não dá pra ver no cara, não. Já era. Fatality, 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 fatality. Deixa eu ver. O Lucas vai dar um fatality no Newton agora. Fatality. Caraca, fatality do Liu Kang. Olha lá, boa sorte. E o Newton tomou o coro do Lucas. O Lucas. O Lucas vai dar um minuto. O Lucas vai dar um minuto. Não vai. Não vai. Vou botar a X, pô. Agora eu, o Hideo, quem é que é Mortal Kombat, entendeu? Vamos botar ele. E aí, o Lucas vai dar um minuto. E aí, o Lucas vai dar um minuto. Esse gráfico de common. Ah, vagabundo! Você defendeu, né, pilão? Ah, vagabundo! Os dois tem um ataque especial ainda pra usar. Eu nem sei qual que é especial. Ah, vagabundo! Você está na hora mesmo? Ah, ssss... Você está na hora mesmo? Isso é especial, né? Ah, vagabundo! Um abraço! 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 Fatalidade Me reforçou Uhul, red on black Eu só tomei dois fatales Ganhei